O Game Awards 2019 está chegando e a gente vai começar uma série de vídeos aqui de expectativa do Game Awards para defender, explicar, tentar entender as chances dos jogos indicados da categoria máxima ao prêmio de jogo do ano. E a gente começa essa série da pontapé inicial com talvez o mais divisivo dos indicados e talvez também um dos mais hypados, um jogo que todo mundo já imaginava que ele estaria entre os indicados desde o momento que a gente soube que ele estaria em 2019, que é Death Stranding. Então nesse vídeo aqui a gente vai tentar, vai debater por que Death Stranding merece ser o jogo do ano ou não. Mas antes da gente começar aqui, deixa aquele joinha no vídeo, assine o canal para você não perder nada do Game Awards 2019, a melhor cobertura da principal premiação dos games no mundo é aqui no The Enemy. Inclusive a gente vai transmitir o prêmio com tradução e comentários em português. Tô aqui com o Breno, tô aqui com o Vitor. A gente tem umas belas horas de Death Stranding nas costas, além de muitas cargas, muitos pedidos. É capaz do Bruno ter mais horas que eu e eu já zerei. Olha aí, pra você ver. Eu tô terminando, terminando. O julgamento tá vindo, gente. O julgamento tá vindo. É, não tá terminando. O julgamento tá vindo, mas vamos lá. Cara, assim, acho que a gente pode começar esse debate já com essa questão realmente do jogo ser divisivo, né? Porque eu sinto que na trajetória do Death Stranding, beleza, o jogo foi anunciado, tá aí a produção há um tempão, todo mundo com uma mega expectativa sobre a nova obra do Hideo Kojimi e tal. Tanto que no momento, pelo menos pra mim, no momento em que ele foi anunciado, era muito difícil pensar em um Game Awards sem o Death Stranding. É. Tá, porque conhecendo as credenciais do Kojima, enfim, todo o trabalho dele com o Metal Gear, era natural que todo mundo pensasse. Ah, o Death Stranding vai tá no Game Awards. Assim como, sei lá, Red Dead Redemption, todo mundo imaginava que ia estar no Game Awards no ano passado. Justo. Aí o jogo sai e as opiniões são bem diferentes sobre o jogo. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso afeta as chances? Você acha que isso muda a perspectiva de como ele chega pra essa premiação? Sim. Eu acho que sim também, mas... Não, eu acho que justamente pelo fato de o júri do Game Awards ser composto de publicações internacionais de games e a maior... Tipo, tem uma galera que gostou muito, tem uma galera que achou bem fraco. Tenebroso. É. Então, o fato de a boa parte dessa divisão, desse nível de opiniões divergentes ter começar lançado da própria mídia, embora, tipo, tudo bem, o jogo tá com, sei lá, 83, 84, whatever, no Metacritic, então na média de várias publicações ele ainda tem um saldo positivo, mas dá pra ver que tem um certo receio de uma parte. Então, eu acho que é, o... Se, sei lá, Red Dead Redemption 2, tudo bem que ele acabou não ganhando, mas se ele já era um franco favorito, Death Stranding eu acho que não... nem tanto. E Red Dead também foi divisível, de certa forma, né? É, sim. Mas não tanto quanto... Exato, não tanto. Foi o que o PH falou em alguma live também, que tipo, se Red Dead que já foi divisível não conseguiu ganhar, Death Stranding que tá, praticamente colocou uma linha entre gamers, assim. É. Eu consigo ver, assim, que... Boa parte dessa força que o Death Stranding chega, pra mim, vem mais do nome do Kojima do que do jogo em si. Se fosse outra pessoa, obviamente também, se fosse outra pessoa... O jogo não existia. O jogo não existia. Death Stranding, pra pegar um termo que a galera gostava de usar em outras coberturas jornalísticas, Death Stranding é Kojima. Kojima é Death Stranding. É indissociável. É o, cara, o jogo mais Kojima que ele já fez na vida dele. Mas eu acredito que isso daí talvez tenha tido um peso tão grande ou maior até do que da própria qualidade do jogo, assim. É, eu vejo isso. Pelo menos pra ele chegar nos indicados. Ah, eu acho que ele poderia... Na hora que você vai pegar ali na lista de jogos e colocar, não, vamos ver aqui, ah, tem o Sekiro, tem o Sekiro... É, mas tipo, o fato de a gente poder escolher vários jogos, eu acho que acabou... Assim, pode não ser a primeira opção das pessoas de, ah, vamos colocar... Tipo, eu prefiro, sei lá, Sekiro, ou eu prefiro até Smash Bros. A Death Stranding, mas ele achou que no final ele acabava na lista nem que fosse, sei lá, no quinto lugar. Eu acho um jogo muito competente, porque você pode preferir outros da lista, mas, cara, é um jogo que faz quase tudo o que eles propõem bonitinho. Que tem uma história super legal, que é, de certa forma, inovadora. Então, acho que ele tem as credenciais necessárias pra estar na lista. Sim, com certeza. O Death Stranding, a gente já fez vídeo aqui, falou do gameplay, que o jogo é... Eu, pelo menos, particularmente, tinha um loop de gameplay meio entediante e tal, coisas das entregas... Eu vou me omitir sobre o jeito que o Bruno tá jogando. Não vou comentar. A gente viu ele jogando um pouco do jogo e foi um pouquinho perturbador. Pra mim, apesar, foi meio perturbador. Foi muito perturbador. A gente deixa isso pro julgamento, essa... Essas mudanças... Mas isso é o que eu acho legal do jogo. Essa anatomia do estilo de jogo... Exato. Que ele te dá um pano de manga pra você fazer várias coisas. Mesmo as bizarrices que você tá fazendo. Tipo, é o que eu falo... A gente falou, antes de começar a live, tipo... Nós três jogamos cada um de um jeito diferente, o Death Stranding. Que é uma coisa que o Kojima já fez no Metal Gear 5 também, né? É, sim, não. Essa coisa de você poder jogar de vários jeitos. Ele é um sucessor do Metal Gear 5, eu acho. Tipo, ele pega uma vertente diferente, pega todo o estilo, todo aquele molde. E ao invés de colocar você como um mercenário, ele te coloca como um carteiro. Mas, assim, retomando o ponto, apesar de todo esse debate, eu acho que nos quesitos que o Game Awards considera mais, inclusive quando você abre lá o site, que é feitos técnicos e feitos criativos, né? É a descrição que fala sobre o jogo do ano. A experiência mais memorável do ano em termos técnicos e criativos. Nisso, nos termos técnicos e criativos, pra mim o Death Stranding é irrepreensível. Sim, tica todas as caixas. Tecnicamente é um jogo excelente. Nossa, cara, o fato dele rodar tão bem... No Play 4 normal, é muito surpreendente. Tipo, o Breno escreveu um texto sobre isso. Cara, eu tava de férias agora, né? O primeiro jogo das minhas férias foi Control. E eu tenho o Play 4 Fat, eu comprei em 2014 ou 15, ele não lembra. E, cara, Control não rodava nele. Era inviável, assim, ficava parecendo uma apresentação de slide. E o Death Stranding, que é um jogo maior que Control, rodava lisíssimo, lisíssimo. Tudo bem que Control tem lá as partículas voando e tal, mas, cara... Tudo bem, esse debate a gente deixa pro vídeo do Control também. Enfim, a parte criativa, sobretudo a parte criativa, realmente é um grande mérito. Pra bem ou pra mal, a criatividade dele vai pra lugares estranhos. É um universo realmente muito... É uma proposta interessante também. Não, é uma proposta interessante o que ele faz. Tipo, é uma proposta diferente do que você. Mas, pra mim, a experiência aqui é o ponto... O negócio que eu queria debater também é sobre... Muita gente fala que não é pra todo mundo, que não é um jogo acessível e tal. Eu acho que isso conversa com a questão Game Awards, assim. Porque, de certa forma, o jogo que ganha o Game Awards tem que ser... Tem que não, mas acho que é o jogo feito pra... Ele acaba sendo mais... É um jogo pra todo mundo, assim, de certa forma. Nenhum jogo é pra todo mundo. Exato. Eu tô aqui pra discordar justamente dessa máxima. Não, então, eu entendo isso, mas, tipo... Principalmente os jogos grandes, eles são feitos pra agradar ao máximo. Ou assim como tudo. Tipo, filmes, tipo, filmes da Marvel, são feitos pra agradar ao máximo possível de pessoas. Pegar, talvez, uns nichos a mais, uns nichos a menos. Mas, tipo, é pra ter essa linha reta, tipo... E o Death Stranding, ele meio que vai contra tudo isso. Cara, eu não sei se eu concordo tanto. Eu não acho que o Death Stranding tem tanto elemento, assim, que deixa ele tão afastado de um público geral, sabe? Não, ele não é... Tipo, os elementos deles são... É... Com... Tipo, eles se encaixam em muitos jogos que a gente tá vendo. Mas o jeito que ele mistura eles, talvez não... É, tipo, ele apresenta as coisas... Tipo, tem tiro, você atira nas pessoas. Sim. Mas demora. Ele só é um jogo lento, tipo... Mas, fora isso, eu não acho que ele é um jogo inacessível. Eu acho que a gente podia debater também esse Sekiro inacessível, tipo... Hum... De certa forma. Isso é verdade. Eu... Eu discordo muito dessa vibe de Death Stranding e não ser pra todo mundo. Eu acho que é um jogo muito suave de jogar, se você tiver paciência de ficar andando. Hum... Que eu tenho, no caso. É. É, então, eu acho que é muito mais... A questão do não ser pra todo mundo é pela questão psicológica das pessoas. Acho que não é até por questões técnicas ou de jogabilidade. Porque ele... Ele pede algo pro jogador... Que, às vezes, o jogador simplesmente não quer fazer. Ele pede tempo, mas, sei lá... Tendo, sei lá, jogado o The Division 2, que é basicamente o oposto de Death Stranding nesse sentido, cara... Eu me sinto muito mais confortável em mundo que... Tudo é mundo aberto, jogo de tiro e coisa acontecendo. Eu fiquei meio... Eu fiquei meio nostálgico, sei lá... É meio terapêutico jogar Death Stranding pra mim. Então, sei lá... Eu acho que eu entendo quem não gosta por ser um jogo lento, mas acho que você deveria dar uma chance. Essa questão do jogo não ser pra todo mundo, dessa experiência ser mais divisível, eu acho que ela diz muito mais sobre o estado atual de jogos de alto orçamento e o que as pessoas esperam de um jogo de alto orçamento do que sobre o Death Stranding em si, né? Porque, no fim das contas, é muito mais sobre o que as pessoas estavam achando que esse jogo era e o que ele é, na verdade, né? É, ele não é um jogo totalmente de ação. É, tem isso também, porque, tipo, as pessoas queriam... Imaginavam o jogo do Kojima, tipo, eles ficavam... Elas achavam que ia ser o Metal Gear 6. E o fato também do Kojima segurar até o último minuto possível o que era o jogo de fato, ajudou, contribuiu com esse clima. Mas eu acho que também desde o Day 3, 2018, quando o Manu lançou aquele trailer gigante lá, com ele carregando as coisas. Eu lembro que a gente ficava, tipo, tava, sei lá, tava o Luciano aqui, quando a gente falava, cara, será que o jogo vai ser só isso mesmo? Você vai andando de um lado pro outro, tá carregando as coisas? Eu falei, cara, eu acho que vai ser isso mesmo. Olha aí, ó, os profetas do mundo de Death Stranding. Mas tá aí, acho que é isso, né? Acho que sim. Bom, acho que a gente deve debater... Quais são as chances, vocês acham que são as chances fortes? Quais são as chances? Cara, eu acho que ele vem, apesar dos pesares, apesar de tudo que a gente debateu, apesar dele ser tão divisível, eu acho que ele vem forte. Porque é o jogo do Kojima. É, acho que o nome tem... Pô, eu sei que vai ter gente andando... E só uma afirmação como essa, que também já é igualmente divisível, vai ter gente falar... Aí, tá vendo? É, não sei o que, Kojima... Passa a pano pro Kojima. Ou então, o contrário, né? Bom, o Kojima é um visionário, o cara tem realmente... Tem que... Merece mesmo. Então, mas eu acho que é uma prova do quão influente é o trabalho desse cara pro jeito que o videogame é pensado hoje. Sim. E eu acho que é justamente essa credencial dele que faz ele vir forte. Não sei se é o franco favorito... Eu acho que não é. Mas eu acho que ele vem forte. É, eu mantenho meu pensamento do começo do vídeo. Eu acho que, tipo, por ser tão divisível assim, não tá entre os top 3, assim... Sim, não é o favorito aberto. Sim, mas se ganhar também não vou reclamar, porque eu particularmente gosto muito do jogo, então tá tudo bem. É, não é o caso... O ano passado era, tipo, God of War e Red Dead Redemption 2. O que que é... Tipo, era, tipo, um sangue negro versus onde os fracos não têm vez, né? O que realmente é isso. Mas, cara... Tipo, os dois eram fortes, tipo, aclamados por conta própria. Eles tinham suas próprias questões, tinham suas próprias... Pessoas tinham suas próprias perspectivas em relação a eles, mas, tipo, os dois eram fortes. Esse ano parece muito mais igual, sei lá, o campo tá um pouco... Tá mais aberto, né? Tá mais aberto, exato. Maravilha. Então tá aí, ó. Uma disputa em 2018 mais polarizada em 2019, nem tanto assim. Então essas são as nossas considerações de por que Death Stranding merece ser o jogo do ano. Mas agora a gente quer saber a sua opinião. Death Stranding merece ser o jogo do ano ou não? Então, conta aqui a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele joinha maroto no vídeo. Assinar o nosso canal e conferir as nossas lives lá na Twitch. O que você acabou de ver é só um pedacinho das lives do The Enemy lá no nosso canal da Twitch. Pra muito mais discussões, gameplays e entrevistas, não deixe de acompanhar a nossa programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, no período da tarde. E acompanhe a gente também nas redes sociais.